Sejam bem-vindos aos últimos momentos antes dos carros mais rápidos do mundo ganharem vida e dispararem em direção à primeira curva. Cruzando a fronteira entre Northampton Shire e Buckingham Shire, as 18 curvas e os 5,8 km são o coração da Fórmula 1. Ele passou por reformas ao longo dos anos. Agora a curva 1 é a rápida curva à direita da abadia, juntamente com as duas zonas de DRS nas retas Wellington e Hangar. Mas a magia do automobilismo é a mesma de sempre. Enquanto os pilotos terminam os preparativos no grid, se tem alguém que sabe tudo sobre a pressão antes da corrida, esse alguém é Anthony Davidson, que está comigo aqui na cabine. É ótimo ter você com a gente. Diga, na sua visão, o que está passando pela cabeça dos pilotos agora? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Vamos ser pacientes até a curva 1. Queremos estar em uma boa posição no resto da corrida. Boa sorte. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer. Vamos agora de Fórmula 1 2016. Aqui em Silverstone, na Grã-Bretanha. Estou jogando com a equipe Red Bull Racing, com o piloto Daniel Ricciardo. Estou começando já em terceiro lugar, passando aí o VTEL. Os invejosos aí vão dizer que eu estou jogando no modo fácil. Mas não, galera. Estou jogando no modo difícil. Estou jogando aí com a minha Logitech G27. Este magnífico volante. Se inscreva aí no meu canal. Deixe aí o seu like, o seu comentário. E não esqueça de compartilhar aí no Facebook com seus amigos. E vambora! Estou agora em terceiro lugar. Vou tentar pegar aqui o primeiro lugar. Está bem difícil. Está aí, logo à frente, o Horsberg. Estava, né? Agora estou em segundo lugar. Valeu, Horsberg! Horsberg! Fica para trás, seu mané! Olha o vacilo. Ah, que droga. Vacilei, vacilei. Olha lá. Lá vai o Horsberg. O VTEL também está doido para mim passar o cara. Vamos lá. Segunda volta. Aqui no circuito de Silvestron, na Grã-Bretanha. E é isso aí, galera. Se liga aí nos parceiros do Luan Gamer. O AP Gameplayz, o Fly, a She's the Nice, Swag, Swag BR também. E o LGN dos Games BR são os parceiros do Luan Gamer. Estou em terceiro lugar. Agora, para pegar o primeiro vai ser difícil demais. Eu vou ter que acertar bem as curvas. Eu não posso vacilar aqui, senão já era. Muito bem. O segundo... Não, ainda não. Ainda não! Hamilton, o Remington. Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS agora disponível. Remington fazendo aí a volta mais rápida, né? Vocês viram aí. Estou em terceiro lugar. Terceira e última volta. Vou tentar pegar o segundo lugar. Vai deixando aí o seu like. Deixa também o seu comentário. É importante demais. Se o vídeo está bacana. Se você gosta de Fórmula 1. Gosta de jogos de corrida com a G27. Coloca aí nos comentários. Cadê o DRS? Cadê o DRS para eu passar um Volkswagen? Ah, que vacilo, cara. Caiu o VTL. Toma cuidado com o VTL nesse cara. Está logo atrás aí. Esperando algum vacilo para passar. Olha aí, olha aí. Ah, não, não. Sai. Não, não, não. Aê. Quase ultrapassado ali, cara. E ficar em... Quinto lugar. Está aí. Terminei em terceiro lugar. Você foi muito bem. Foi uma super corrida. Obrigado. Um trabalho brilhante da Mercedes hoje. Mais uma vitória histórica. Eu me pergunto, Anthony Davidson. Como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Brackley. Depois de mais um excelente grande prêmio. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu like. O seu comentário. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Um abraço. Fui. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Obrigado.